Olá, bem-vindos ao Cozinha Amiga! E hoje é dia de cozinha contemporânea e eu trouxe para vocês um clássico, a sobremesa mais famosa da Itália, o tiramisu. Esse tiramisu, hoje a gente vai fazer uma adaptação que vai ficar fácil para você fazer no seu dia a dia. É uma sobremesa maravilhosa, saborosa e mais interessante também, a gente vai conseguir fazê-la com um custo super baixo, que hoje até o biscoito de champanhe você vai fazer em casa. Então, logo depois do intervalo, vem comigo e a gente vai aprender a fazer essa delícia junto! E agora, de volta do intervalo com o Cozinha Amiga, hoje é dia de cozinha contemporânea com uma das sobremesas mais incríveis do mundo, uma das sobremesas mais famosas, o italianíssimo tiramisu. Hoje a gente vai fazer com creme cheese, que aí você pode fazer na sua casa com toda facilidade. Vamos lá aprender, então, primeiro o biscoito de champanhe, que a gente consegue fazer essa sobremesa deliciosa. Olha os ingredientes! Para fazer o biscoito de champanhe, você vai precisar de 4 claras, 4 gemas, meia xícara de chá de açúcar refinado, duas colheres de sopa de amido de milho, meia xícara de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de essência de baunilha e meia xícara de chá de açúcar de confeiteiro. Gente, vocês não vão acreditar o quanto que é simples fazer o biscoito de champanhe em casa, mas você pode também, se você quiser facilitar a sua receita, comprar aquele pronto de supermercado, que é ótimo também, mas aqui ele fica super levinho e crocante. Para começar, a gente já bateu a clara e neve com meia xícara de açúcar, então a gente adiantou esse passo e agora a gente vai aerar essa gema, fazer igual uma gemada, porém com a essência de baunilha primeiro. Vou só pegar uma colherzinha aqui para terminar de tirar, para a gente aproveitar 100% a nossa gema. Olha, se você não se importa com aquele gostinho um pouquinho mais forte do ovo, você pode peneirar, Mas não precisa, tá? Aqui ela fica ótima. E agora é só bater na batedeira, a essência e a gema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Só isso, ela já pegou aqui toda a consistência... Ai, eu preciso da ajuda aqui, Sandrinha, tudo bem? Primeira vez que eu estou usando a batedeira aqui no programa Cada uma tem o seu jeito Ah, que ótimo Então aqui a gente já errou, ficou maravilhoso Ela sai daquele amarelo gema E sai para aquele amarelo quarto de bebê, né? Fica bem legal Aqui eu já vou colocar A gema aqui na clara Obrigada pela ajuda, Sandrinha E aqui eu já coloco também um pouquinho da farinha E um pouquinho do amido E a gente vai fazer aquele trabalho bem paciente De incorporar a massa com a gema, com a farinha Para que ela não perca nada desse ar maravilhoso Que a gente incorporou enquanto estava batendo Tanto a clara e neve Quanto a geminha Na hora que a gente estava aqui fazendo Quase aquela gemadinha da vovó Você comia gemada quando você era criança, Sandrinha? Eu batia com garfo assim Com garfo E depois pior que colocava as farinhas de milho, né? Aquilo quase morria Não, aquilo eu não conseguia comer aquilo, não Com farinha de milho minha avó nunca fez para mim, não Mas fica gostoso Fica gostoso? Fica gostoso Ó, eu vou colocar aqui mais um pouquinho do amido Mais um pouquinho da farinha E vai incorporando Com amor, carinho e dedicação Para a gente manter todo esse ar maravilhoso Que a gente incorporou aqui Essa receita, o tiramissu Ela nasceu em Florença, na Itália Ela originalmente é feita com queijo mascarpone E com vinho Marsala Que é semelhante a um vinho do Porto Aqui vocês vão ver que Depois na hora que a gente estiver fazendo A nossa moussezinha De queijo Que hoje a gente está usando o cream cheese Ela A gente vai usar também para molhar o biscoito Que é o que a gente está fazendo aqui Um pouquinho de licor Mas você pode escolher qualquer licor que você quiser Originalmente Feito com Marsala Eu acho que a gente já tem pergunta Dos nossos telespectadores Miriam Ferreira Fica bom fazer o biscoito com farinha integral? Miriam Esse biscoito Ele é o ideal fazer com a farinha branca Porque ela é um pouco mais leve Ela vai ficar mais aerada Se você usar a farinha integral Ele não vai ter toda a leveza que a gente precisa Então nesse caso Mesmo que não seja a opção mais saudável Eu também adoro farinha integral Usa farinha branca Vai valer a pena Mas é uma ótima pergunta Sempre que possível Eu também substituo Olha Aqui a gente já incorporou bem A nossa massa E agora A gente vai colocar no saco de confeiteiro Obrigada, Sandrinha E coloco aqui mesmo Com a espátula Você já achou bem? Está indo bem, né? Está indo tranquilo Vou pegar aqui a salida Ah, isso é ótimo Obrigada Ali a gente já aqueceu o nosso forno A 200 graus E é super rápido para assar, Sandrinha É São só de 10 a 15 minutos Se você gostar dele mais douradinho 15 minutos Se você quiser ele mais branquinho 10 minutos Está pronto E eu experimentei uma bolachinha dessa Vocês não deixem de fazer, viu? Porque está uma delícia E bem leve Obrigada, Sandrinha Pode fazer também, né? Pode Ó Pegou Aí eu sempre chacoalho aqui Depois Fecho aqui com a mão E a gente já corta Com a Pode ser um pouquinho mais para cá Isso Está ótimo Está perfeito E aí você faz igual O Biscoitinho Que você tem em casa Aquele que a gente compra pronto Eu deixei vazar aqui um pouquinho A gente conserta Não tem problema Isso pode acontecer na sua casa Você pode tanto fazer Com O papel manteiga Como, por exemplo Untar a sua assadeira Não tem problema Deixa um espacinho Entre um e outro Para que ele tenha um espaço de crescer Bem tranquilo Aqui Gente, olha o tanto que está airada essa massa E depois A gente vem E polvilha com o açúcar de confeiteiro Porque é ele que vai dar A A crocância Que a gente precisa ali No No Biscoitinho Geralmente O que a gente compra do supermercado Ele tem açúcar cristal A gente usa de confeiteiro Que ele fica mais delicado Prontinho E agora Depois a gente faz Numa próxima fornada O resto dessa massa Aí agora É só peneirar um pouquinho De açúcar de confeiteiro em cima Que é ele que vai fazer A nossa crocância Do biscoito Obrigada E ele também vai dar O restinho De açúcar Que a gente precisa Para essa receita Bem simples Vem com uma peneirinha Que ele ajuda a espalhar E gente De verdade Fica tão macio Por dentro Um crocantezinho Por fora Que você vai apaixonar Com esse biscoito Às vezes Para fazer com Tomar com café Com chá da tarde Para fazer o seu pavê Eu nunca mais Vou comprar O de supermercado Esse aqui Eu fiquei apaixonada Maravilha Nosso biscoito A caminho Agora a gente vai fazer A massa Então Vamos lá Para o ingrediente Para fazer o tiramisú Você vai precisar De quatro claras De quatro gemas Uma xícara de chá E duas colheres De sopa De açúcar refinado Uma xícara e meia De chá de cream cheese É mais ou menos Um potinho e meio Daqueles pequenos Uma xícara de chá De café bem forte Sem açúcar Meia xícara De licor de amarula E chocolate Meio amargo A gosto Gente, vocês vão ver Que começa Muito semelhante Ao que a gente fez Para o biscoito A gente já bateu A clara e neve Agora com Uma xícara de açúcar E eu vou bater A clara Com o restinho Do açúcar Que a gente tem aqui Desculpa Vou bater a gema Aí agora sim É a clássica gemada E agora Só deixar a batedeira Fazer o trabalho dela Pronto Pronto Agora sim Aprendi É a clássica gemada É a clássica gemada É a clássica gemada É a clássica gemada Vapo É a clássica gemada Gente, olha só que textura linda que tá essa clara com açúcar. Eu comeria assim mesmo, Sandrinha. Ah não, assim fica gostoso mesmo. Ah, desculpa, eu vou precisar aqui que a gente vai bater mais um pouquinho com o creme cheese. Ah tá, eu te dou outro batedor. Pode ser esse mesmo, que é clarinha mesmo, é geminha mesmo que tá batida. Você dá conta de colocar? Dá, que tá ótimo. Então aqui a gente bate só um pouquinho com o creme cheese. Mas essa textura tá linda. E aqui é mesmo só o tempo de incorporar o creme cheese na gema. Vou tirar aqui, que aí depois não fica babando. usar o pratinho que a Sandrinha já deixou aqui pra mim. Obrigada. Agora você não precisa mais, né? Não, agora a gente já acabou com essa parte. Hoje a cozinha é deliciosa, pode chamar as crianças, não mexe com fogo. E sobremesa tem essa delícia, né? Que todo mundo pode fazer junto. Eu adoro cozinha, que você pode chamar todo mundo, o marido, as crianças. Imagina, você vai pegar, vai chamar eles pra pegar e fazer essa delícia que é pegar e incorporar aqui. Aí você fala pra ele fazer bem devagarzinho. E aqui a gente incorpora da mesma forma, com bastante carinho, pra não perder o airado aqui da nossa massa. Essa receita é muito gostosa, gente. Dá pra fazer antes e deixar na geladeira, não tem problema. Olha, se você gosta dela um pouquinho mais consistente, nessa hora você pode até colocar um pouquinho de gelatina. Coloca meio pacotinho de gelatina, que vai ser mais ou menos uma colher de sopa de gelatina em pó, em color. Coloca três colheres de água, de sopa de água num potinho. Coloca 15 minutos pra dissolver, igual a gente fez naquele dia que a gente fez a panna cotta. E aí você coloca um pouquinho de gema dentro da xícara, mistura. E depois, pra ela acostumar. Porque se você jogar ela quente aqui, o que ela vai fazer? Ela vai cozinhar a gema. Então tem que tomar cuidado. Aí você coloca aos poucos um pouquinho de gema na gelatina, ela acostuma a temperatura, depois você mistura aqui, fica perfeito. Aqui a gente vai tirar todos esses gruminhos da clarineve. Aqui a nossa massa já tá pronta. Eu vou deixar ela na geladeira um pouquinho. Enquanto a gente pega e faz a misturinha do café. Vou pegar aqui. Aqui eu tô usando café expresso. Pode ser o café forte que você tem na sua casa. Aí você faz com um pouquinho mais de pó, não tem problema. E aqui eu tô colocando meia xícara de amarula. A gente tem uma xícara de café e meia xícara de amarula. E aqui pra deixar um pouquinho mais docinho, eu coloco duas colheres de sopa de açúcar. E pronto. Cheiroso, né? Ah, fica maravilhoso isso aqui. Não tem como der errado. Agora eu vou pegar o biscoito. Aquele a gente não teve tempo de fazer, né, Sandrinha? Lógico. Mas a gente tem um adiantado, né? Tem, tem. Ah, que ótimo. Obrigada. Olha só que lindo que ele fica depois de assado. Ele fica justamente com aquela carinha do biscoito-champanhe que a gente compra no supermercado, não é? Ah, ótimo. Aqui, ó. Ele sai com muita facilidade, né? Aquele que a gente fez aqui na hora, eu usei o papel manteiga. E aqui, esse que eu fiz antes, eu usei só untar um pouquinho a forma pra mostrar que dá pra fazer dos dois jeitos. Que ótimo. É isso que eu ia perguntar pra você. Dá pra fazer. Mas é boa, hein? Essas boas são. Nossa, é maravilhosa. Comer com café, com chá, com suquinho. Isso aqui vai fazer o maior sucesso. Minha sugestão, faz duas fornadas, porque metade você vai perder com a meninada em casa que vai querer comer antes. Ó, vou virar aqui que vai ficar mais fácil da gente pegar. E depois, um pouquinho pra gente usar nas sobremesas, no pavê e no nosso caso aqui, o tiramisú. Prontinho. Obrigada. Ó, agora a gente já vai fazer a montagem. Você pode fazer uma montagem num refratário, igual a gente tem ali na mesa, ou então porção individual. O que você quiser, faz do seu jeito. Ó, aqui a massa já tá certinha. Vou molhar um pouquinho. Aí eu vou colocar a luva pra não sujar tanto a mão. Vai ficar mais tranquilo. Mas pode fazer sem a luva também, viu gente? Aqui é só porque depois vou receber minha convidada, eu quero tá com a mão limpinha pra recebê-la. Pera aí que a gente se enrola aqui um pouquinho, mas a gente se desenrola também. Pronto. Só molhar aqui um pouquinho. Mora só embaixo. E aí a gente pode cortar uns pedacinhos do biscoito. Não tem problema de se ele cair virado pra cima, pra baixo. Eu coloco um aqui na base. Eu já vou fazer os três juntos. Que aí a gente faz igual linha de produção em restaurante. Você sempre faz um ingrediente primeiro e depois o outro. Colocou aqui. E essa misturinha de café com a marula é sensacional. Olha, já ficou pronto. Que ótimo. Foi rápido, ó. Olha só. Tá vendo? Vamos usar um pouquinho desse também? Podemos. Tira uns pra mim e coloca aqui. Eu tiro pra você. Gente que tá uma beleza. Eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar. Ó, Raquel. Obrigada, Sandrinha. Coloquei duas colherzinhas de sopa aqui. Da nossa mousse de cream cheese. Que originalmente seria a mousse de mascarpone. Pronto. Fiz uma baguncinha. Tá bonitinha essa, Raquel. Olha aqui, ela assim. Ficou um charme, né? Ficou bem altinha. Nossa. Ficou ótimo. Vamos olhar ele aqui. Mais uma camadinha. O chocolate vai deixar ali pra você poder raspar. Obrigada, Raquel. Pronto. Ficou lindo. Gente, eu adoro esse biscoito. É. Peguei aqui. Só mais uma camadinha. E depois a gente finaliza com chocolate meio amargo. O chocolate meio amargo, porque essa receita é toda um pouquinho amarguinha. O café é um pouquinho amarguinho. Então, ela traz... Ela vai equilibrando um pouquinho doce. Mas se você quiser fazer ele com o chocolate ao leite também, dá. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho do creme. E depois ela vai pra geladeira. Até aqui. Bem simples. Sabe aquela receita simples? E aqui no meio você tem... Uma delícia que você tem essas surpresas desses biscoitinhos todos arrumados. Aí depois é só limpar a bordinha aqui e colocar na geladeira. Eu já adiantei umas aqui, né, Sandrinha? Só tiro o plástico. E a gente vai cortar um pouquinho. Eu coloco pra você. Ah, obrigada. Um pouco do chocolate. Bem amargo. Pronto. Tirei aqui. E aqui você pode fazer dessa forma, bem simples. Pega ela do lado e passa a faquinha bem de leve. Que ela vai fazer umas casquinhas maravilhosas de chocolate. Aqui eu vou colocar bastante, que eu sou bem indulgente. E prontinho. E se você também quiser vir aqui e experimentar essas delícias que a gente faz. Comigo, com a Vivi, com a Patrícia, com a Dalva, com a Michelle. A gente vai ficar muito feliz de te receber. Se inscreve nas redes sociais e vem aqui aproveitar com a gente uma tarde deliciosa na nossa cozinha amiga. Aqui eu já vou deixar a da nossa convidada, o meu. E vou receber a Eliane. Um grande prazer, Eliane. Tudo bem? Prazer é meu. Obrigada, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Por favor. Obrigada. Você gosta de sobremesa, Eliane? Ah, gosto bastante. Ai, que bom. Então acertei a receita do dia? Acertou. Gosto muito de doce. É um doce que eu já comi, já tive o prazer de comer, provar. Mas tenho certeza que você tá maravilhoso com essa dica que você deu do biscoito. Achei inédita, maravilhoso pra mim. É super fácil de fazer. É, porque... Eu sempre achei que fosse complicado. Não, muito fácil de fazer. Tenho certeza que vai tá bom. Ai, que delícia. Vamos experimentar? Vamos, vamos. 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 Então, Eliane, você gostou? Realmente delicioso. Nossa, obrigada. O biscoito é muito macio, absorve muito mais líquido, muito bom. Gostei mesmo. Quer experimentar um separadinho? Eu gostaria. Fique com a vontade. Obrigada. Eliane, e você trabalha com o quê? Na verdade, eu não trabalho. Eu estudo. Você estuda? Estudo técnico em cozinha. Ah, que maravilha. E o seu sonho é trabalhar com cozinha? É o meu sonho. Nossa, e o que você gostaria de fazer? Eu tenho o sonho de trabalhar com cozinha, realmente ensinar o que eu tô aprendendo. Passar pras outras pessoas. Eu acho formidável o trabalho de vocês, que vocês passam o que vocês conhecem. Isso eu acho perfeito. Porque eu acho que quando a gente consegue as coisas, o aprendizado fácil, quando Deus nos dá o dom, a gente tem que dividir esse dom. Nossa. Então, essa é a vontade que eu tenho, né? De passar esse aprendizado. E acho que eu tô no caminho, Eliane. Tô estudando pra isso. Nossa, muito feliz de ouvir isso. Que legal. É compartilhar, né? Compartilhar conhecimento é uma delícia. Com certeza. Eu acho que é o melhor que a gente tem que fazer. Nossa, que maravilhoso. Um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Seja bem-vinda. E que, de verdade, você tenha a oportunidade de compartilhar todo esse conhecimento maravilhoso. Depois, compartilhe comigo também. Com certeza. Pode ter certeza disso. Obrigada. Eu que estou feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Obrigada. Gente, espero que vocês também tenham gostado. Que façam em casa. Faz ali num aniversário, numa noite especial. Fica maravilhoso. E isso, vocês viram, é focinho de fazer, barato e delicioso. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E até segunda que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.